Terça-feira, o Instituto Ciência da Saúde Dili realiza treinamento para estudantes do Departamento de Farmácia, com a boa instalação capacita estudantes de conhecimento que utiliza o computador que trabalha na pesquisa de plantas que trabalha na produção de morro. O treinamento é importante para vocês. Também são os alunos, alunos e estudantes que participam no treinamento. Também é importante para os alunos, alunos e estudantes que participam no treinamento. É uma experiência especial. Experiência é uma abandos do uso. É uma recursos naturais que nós temos. Então, eu só vou fazer a solução para resolver os problemas de saúde. O objetivo importante desse treinamento é basicamente proporcionar uma construção de capacidade para o IGS, Instituto de Saúde, Dili, para uma habilidade técnica de identificar os compostos bioactivos do medicamento, para desenvolver um produto farmacêutico, para que possa ser aplicável para o futuro para os estudantes, e também para acelerar os Timor-Leste na produção de drogas do país. Diretora Nacional de Biodiversidade explica que o recurso do Timor-Leste, IGS, espera que o treinamento é de capacidade de estudantes, e também explora de aclutar recursos. Eu sou a Direção Nacional de Biodiversidade, que é parte do governo, para que a capacidade de estudantes, reforçam o conhecimento tradicional, e que é preciso. A Direção Nacional de Biodiversidade explica que o treinamento é de capacidade de estudantes, e que é preciso. E aí, Hori Sira, não é só a produção Bimoro Sira. Eu sou a perwakilha do IBS Project para ensinar bioinformatica e analisar em silico para os filhos. Porque o que eu quero ensinar é como entender o caráter de senhava-senhava que há em tumbas. Na realidade, nós vamos usar a tumbas aruda que há em Timor-Leste. Eu sou treinamento, nós temos participação máxima dos estudantes farmacistas ICSI, representantes United Nations Environmental Program, docentes ICSI.